Bom dia a todas e a todos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco para essa nossa oitava reunião do Fórum Permanente de Política e Justiça Criminal. Então, hoje, a véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós entendemos que seria importante abordar alguns temas que toca essa questão dos direitos humanos que nós vivenciamos aqui no Brasil. Na verdade, eu quero, antes de começar, saudar também todos os companheiros e companheiras aqui do nosso fórum, que hoje estão aqui presentes, Sérgio Verani, Simone Schreiber, Patrícia Magno e Mariana Egert. Quero também dizer que eu, provavelmente, não, com certeza, a última reunião do fórum esse ano e, para nós, é motivo de muita satisfação porque nós tivemos algumas reuniões durante todo o ano e tratamos sempre de temas relevantes na área da política e da justiça criminal. Quero também justificar a ausência dos demais integrantes do fórum, doutor Juarez Tavares, que está em viagem internacional, compromisso levando o seu saber para outras partes do mundo e, também, o Thiago Joffle tem outro compromisso e, especialmente, os dois já não estariam mesmo na programação, mas, especialmente, a doutora Daniela Prado, que estaria hoje aqui conosco, inclusive, para tratar desse tema um, mas que, em razão de um imprevisto de última hora, não pôde comparecer e, portanto, ela pediu que justificasse a presença, a sua ausência. Então, como eu dizia, essa questão dos direitos humanos, que se comemora amanhã, é que no Brasil nós não temos muito a que comemorar, mas a data se faz importante para a gente entender como anda essa temática dos direitos humanos no campo da justiça criminal. criminal. Então, nós dividimos aqui em três temas. A primeira, a prisão em flagrante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em que teria a participação da Daniela Prada e a minha participação. O tema dois, a necessidade do resgate da presunção de inocência no processo penal brasileiro, com Verani e com Simone. E o tema três, a política criminal e saúde mental e manicômio judiciário. Com a Patrícia Magno e a Mariana. Então, é que eu fiquei sozinho aqui, eu vou tentar dar início a esse debate e, claro, essa é a mesa interativa e também todos que aqui estão poderão participar. A gente vai procurar fazer uma fala, assim, não muito longa, né? E depois abrir para os debates. Bom, e também vamos socorrer de todos que aqui estão, né? Porque, por exemplo, a prisão em flagrante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o Zimbardo Verani tem já uma obra clássica histórica que fala sobre o alto de resistência e que tem a ver muito com essa temática. As garantias constitucionais não são poucas. Em 1988 tivemos a chamada Constituição Cidadã, em que vários direitos e garantias foram assegurados na nossa Constituição. Todavia, esses direitos e garantias, é de fácil percepção, eles acabaram por ficar mais no papel do que na prática. É alguns deles, né? E estou tratando aqui, claro, de direitos e garantias individuais. E naquilo que pertine, que toca de perto a questão criminal, eles ficaram muito longe de se concretizar. E a gente vê cada dia mais essa situação e com maior apreensão, porque não só não tiveram uma concretização, como nos tempos em que vivemos, eles parecem que eles estão se diluindo, né? Estão escorrendo cada vez mais entre nossas mãos. E isso se pode sentir muito mais, evidentemente, em comunidades periféricas, e a partir da atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Polícias de Segurança Pública e da própria Política de Segurança Pública, que, dependendo do governador de ocasião, pode ser mais agressiva, por assim dizer, mais intensa, no sentido de se promover não a política dos direitos humanos, mas sim uma política que vai contra diversos princípios de direitos humanos e diversas normas constitucionais. Então, a nossa Constituição, na verdade, há quem diga que ela nunca chegou a ser, a entrar em vigor, e, efetivamente, nessas comunidades periféricas, especialmente. Isso, como eu disse, é fácil de se perceber pela atuação policial. que a sociedade tem notícia através dos diversos meios de comunicação, especialmente agora com as redes sociais. E o judiciário tem notícia também através dos processos criminais que se formam, não é? E daí eu queria trazer um pouco dessa minha experiência na área criminal, onde me encontro atuando já em segundo grau há quase nove anos. Tive a honra de atuar com o Zimbardo Verani, que agora, infelizmente, está aposentado, lá na Quinta Câmara. Mas, nesse período, nós tivemos a oportunidade de vivenciar um quadro inteiramente caótico na atuação de nossas polícias. e, o que é mais grave, um quadro inteiramente caótico no próprio desenvolvimento do processo penal em juízo. A doutora Daniela Prado, que não pôde comparecer, iria tratar um pouco do tema que a gente já abordou aqui, inclusive na última reunião, da chamada Necropolítica de Segurança Pública. Porque, segundo ela, como juíza criminal, ela percebeu uma redução nos números de flagrante relacionados ao tráfico e à associação para o tráfico. E, quando ela me disse isso, até me assustei. Falei, como assim? Reduziu? Não entendi de início. Porque a gente sabe que o tráfico e a associação para o tráfico é o índice, talvez os crimes que nós lidamos mais. A maior número de distribuição, sem dúvida, é o crime de tráfico e a associação para o tráfico. Depois vem o roubo, enfim, os devidos patrimoniais. Mas, e ela falou, não, é por... Mas qual é... Por que que reduziu? Assim, uma visão. Não vou abordar, só vou passar. Essa versão, não. A questão é a necropolítica. A redução se deve porque, hoje, o número de óbitos, o número de processos, de supostos criminosos, autores de fatos delituosos, não chegam sequer ao judiciário. Uma parte dessas ocorrências se resolvem pela morte daquele que está praticando o delito. E isso é, de fato, muito grave. E é grave porque isso vai... A sociedade está percebendo, está tendo que se deparar, de certa forma ainda parece que não há uma reação tão intensa como deveria haver, embora já vários setores comecem a reagir contra essa política de segurança pública em que o extermínio é tratado como solução. Bom, é... Recentemente, teve... Semana passada, tá aí... Isso vai ser... Vai ser abordado aqui, né? Nas outras... Na mesa subsequente, esse projeto, né? Anticrime aí... Do Moro, né? E... A gente não sabe se comemora ou não comemora, né? Porque, evidentemente, se trata de um retrocesso. Mas o fato já de não ter passado lá na Câmara dos Deputados A questão da... Da legítima defesa, né? Ou melhor, dizendo... O afastamento da legítima defesa... É... Afastamento... A possibilidade do policial atuar... Atuar... E tudo... Toda a sua atuação... Está acobertada, né? Pela excludente de instituição da legítima defesa... E isso não passou, né? Mas passaram... Vou deixar pra depois... Outras situações gravíssimas, né? E... Ainda bem que não passou, né? Mas... Ainda bem que não passou... Mas ainda bem que nós temos também garantia constitucional... Mas isso na prática não está resolvendo muito... Porque nós estamos a vivenciar... Uma atuação policial... Já como... Os agentes da lei estivessem acobertados... Por essa excludente... De legítima defesa... E pudessem... Praticar... Ações... Sem se preocupar... Com uma eventual responsabilização criminal... É... Isso já vem acontecendo há algum tempo... Isso já vem acontecendo... E isso é que... Causa alguma... A mim... Me causa perplexidade... Porque a gente está lutando... Para que isso não seja formalizado... Mas na prática... Já há uma atuação... Desastrosa... Das nossas... Polícias... No que diz respeito... Aos crimes... De tráfico... E associação para o tráfico... Essa guerra... Insana às drogas... Que tantas vítimas estão produzindo... Esse chamado combate ao tráfico... Que vem sendo desenvolvido... Como se fosse efetivamente... Um combate... Em tempos de guerra... E daí... A gente vai tratar... Da prisão em flagrante... No extremo de tráfico... Tem que primeiro compreender... Quando acontece... Hoje a gente tem... Quando acontece... A prisão em flagrante... Como é que age... Como é que se desenvolve... Essa prisão... Em que situações... Ocorrem... As prisões em flagrante... Nesses delitos... Quando elas acontecem... Porque... Muitas vezes... Como eu disse aqui... A atuação policial... Já leva... A produção de vítimas fatais... E como é que elas... Ocorrem... O que que a gente pode falar... Por exemplo... De uma prisão... Relacionada... Ao... Artigo 33... Da lei 11.343... Que é o crime de tráfico... De entorpecentes... Grupo 4 aqui... Grupo 5 aqui... Grupo 5 aqui... E 6 ali no banco... Esse artigo 33... Ele... É... Ele hoje... É aplicado... Em situações... Diferenciadas... Dependendo... Do local... Em que se encontra... O suposto infrator... Se... Ele está... Junto a uma comunidade... Com a pequena quantidade... De droga que seja... Ele será... Autuado... No artigo 33... Se tiver... Talvez ali na barra... No recreio... Talvez seja... Autuado no artigo 28... Será usuário... Não... Não... E... Quando ele é autuado no 33... Nessas comunidades... Ele já vem também... Junto um 35... Porque só o fato... De ele estar... Circulando por ali... Já se presume... Que ele... É... Deva ser associado... A alguma associação criminosa... Para o tráfico... Para praticar o tráfico de entorpecentes... É... Ou seja... É... A presunção... Muitas vezes... É que dá o tom... Não... Porque você não tem... Uma atuação policial... Isso é muito raro acontecer... Investigativa... E eu digo investigativa... Nessa fase inicial mesmo... Para atuação... Para... A prisão em flagrante... E que se dá a prisão em flagrante... Por quê? É... É comum... Percebam... É comum... E eu estava dizendo... Com uma pequena quantidade... De entorpecentes... Mas hoje... Já ocorre... Com certa frequência... Prisão... Em comunidades... Sem que a pessoa... Esteja portando... Qualquer quantidade de entorpecentes... Qualquer quantidade de entorpecentes... Quer dizer... Significa dizer... Que a pessoa... Andando na rua... É abordada pelo policial... E... Sofre... Evidentemente... Uma atuação... É... Por parte da polícia... Incompatível... Com qualquer garantia condicional... Atuação agressiva... E... Daí... Essa polícia... Muitas vezes... Pega a pessoa... Às vezes... Porém... Ela está com 10, 20 reais... No bolso... Quer saber... Qual é a origem do dinheiro... Ó... E... Leva essa pessoa... Até... A residência dela... Leva essa pessoa... Até um... Um mato qualquer... E surge... Uma droga... Como se essa pessoa... Espontaneamente... Ao ser abordada... Estivesse... Não... Seu policial... Eu sou realmente... Traficante... Está lá... Guardadinho... Na minha casa... Quer dizer... É um negócio... Totalmente... Fora da realidade... Fora da realidade... Então... A gente não sabe... Até que ponto... Se houvesse... Uma investigação... Se essa pessoa... Realmente... Tivesse algum... Algum envolvimento... Com o tráfico de drogas... Não poderia chegar... Por outros meios... Lícitos... Meios lícitos... A um... Algum resultado... Mas não há... Nem mesmo... Aquela chamada... Campanha... Pessoal ficar... Ficar... Aguardando... O momento certo... Para saber... Se vai ocorrer o tráfico... Está se tornando... Cada vez mais... É rara... Cada vez mais rara... Pessoa... Passa... Pega... Às vezes... Tem uma denúncia... De que... Sujeito... Participa do tráfico... Ou faz... Eventualmente... Algum... Tráfico... E... Essa pessoa... É... Muitas vezes... Torturada... E aí... Surge... Alguma quantidade de droga... E ela é atuada... No artigo 33... É atuada... No artigo 35... E vai responder... A um processo... Criminal... É... Então... É uma situação... Muito grave... É uma situação... Que a gente está... É... É... Se acostumando... De uma forma... Muito perigosa... E talvez... Uma forma... Que eu não sei como... Que a gente vai... Vai se livrar... Como é que a gente vai retornar... A um estado de direito... Porque isso não é estado de direito... Isso pode ser... Evidentemente... Daí... A gente tem... Várias situações... De licitude... Ainda que essa pessoa... Que está caminhando na rua... Seja uma pessoa... Que participe do tráfico... Que tem uma quantidade... De droga em sua casa... Essa é uma prova... Totalmente ilícita... É inadmissível... Uma atuação... Nesse sentido... A pessoa está dando na rua... Sem praticar nenhum crime... Ela não pode ser abordada... Porque tem uma denúncia anônima... Que já é... Por si só... Já... Já contém... Uma... Sua ilicitude... Nó... E sem qualquer investigação... Se leva... A pessoa... Após... Tortura... Nó... Se leva a pessoa... A sua residência... Para apreender... Determinada quantia de... De canábis... Ou cocaína... Então... É... Daí... Daí... A gente percebe... É... Que... Tudo... O que... Vai... Ter como consequência... Essa atuação policial... Deveria ser... Um reconhecimento... Do judiciário... E que aquele processo... Sequer poderia... Se iniciar... Mas isso não acontece... Isso não acontece... A atuação... Que se dá... Dessa forma... Totalmente... É... A margem... Da legalidade... A margem da Constituição... Ela... É... Lamentavelmente... Vem a ser... Ratificada... Chancelada... Pelo Ministério Público... E pelo próprio... Judiciário... É... Na semana... Agora... Semana passada... Eu peguei... Já tinha acontecido antes... É... É um habeas corpus... Em que... A situação era... Era a seguinte... Era a seguinte... É... É... Foi feito um registro... De ocorrência... Numa comunidade... Por dois policiais militares... Que... Teriam ido... É... É... A comunidade... Fazer uma incursão... E foram recebidos... A tiros... Isso é... A gente vê toda hora... Esses relatos... Chegamos na comunidade... Fomos recebidos... A tiros... E geralmente... Quando isso... Acontece... Logo adiante... Vem a narrativa... De que... É... Exercendo o meu legítimo... Direito de defesa... Acabei atingindo... Fulano... Que foi encontrado... Caído... Uma... Com uma arma de fogo... Ao lado... Às vezes... Com uma droga também... Ó... É... É um relato... Frequente... Não é frequente... Mas enfim... Então... Nesse habeas corpus... O fato se deu da seguinte maneira... Houve um registro... Até... Diria... Sem qualquer pretensão maior... Até para justificar mais... Até... A atuação da polícia... De que... Os policiais chegaram... Na comunidade... Teriam sido recebidos a tiros... E um deles reconheceu... Um dos indivíduos... Que efetuava disparo... Contra a guarnição policial... A pessoa de fulano... E ele estava acompanhado... De um outro indivíduo... Não identificado... Registrou essa ocorrência... Registrou um 329... Parágrafo primeiro... É a resistência... Porque eles estavam lá... Para tentar... Investigar... Uma associação... E coisa e tal... Enfim... Então ficou lá o registro... Do nada... A autoridade policial... Pegou aquele registro... Ela falou... Fulano... Vê se não tem algum... Inquérito... Mãe... Relacionado a ele... Aí... Fizeram... Pesquisa lá na... Delegacia... Identificaram... Que esse mesmo indivíduo... Que teria sido... Reconhecido... Pelos policiais... Ele já estava autuado... Em vários outros... Inquéritos... E um deles respondia também... Por uma ação semelhante... Ele teria inclusive... Atingido... Nesse anterior... Atingido um policial... Aí... Muito bem... Aí o que o delegado faz? Chama... Policiais... Chama esses policiais... Que participaram... E os outros policiais... Que atuam... Nessa comunidade... Aí passaram... A prestar depoimento... Com ouvidos... E começaram... Não... Atua com ele... Fulano... Beltrano... Vamos ver as fotografias... Pegaram algo... Aí... Esse atua com ele... Esse atua com ele... Esse atua com ele... Detalhes... Nessa mesma incursão... Agora eu me lembrei também... Não era só a resistência... Eles encontraram também... Uma certa quantidade... Entorpecente... Mas... É... Num ponto de venda de drogas... Não estavam vinculados... Esses dois indivíduos... Que teriam efetuado disparos... Contra a guarnição... Eles encontraram lá... Largada... Alguém... Fugiu... Deixou ali e tal... Então tinha o artigo 33 também... Aí... Pegaram uma meia dúzia... Identificaram por fotografia... Meia dúzia... Mais esse outro... Que teria sido identificado visualmente... E fizeram... Uma atuação de todos eles... Pelo artigo 33... A droga que foi... Apreendida lá... Num ponto isolado... Na resistência... Todos os outros... Detalhe... Só tinham dois... Atuando com os policiais... Todos os outros... Entraram naquela resistência... Entraram naquele artigo 33... E... Claro... No artigo 35... O artigo 35... Hoje... Basta você estar... Ali na comunidade... Que você já responde... Pelo artigo 35... Se você for pego ali... Por qualquer motivo... Aí você é pego... Sem droga... Mas já vai responder... Pelo 35... Você estava ali de bobeira... Não explicou o porquê... Tem uma denúncia anônima... Diz que você faz parte... E... Aí o policial... Ah... Isso aí... Eu já vi ele atuando... E tal... E você entra no artigo 35... Bom... Todos entraram... Estão respondendo... Pelo artigo 33... No artigo 35... Na resistência... Com base apenas... Nesses reconhecimentos... Fotográficos... Feitos por policiais... Supostamente... Por fatos anteriores... Quer dizer... É um verdadeiro absurdo isso... Um verdadeiro absurdo... Um deles entrou com o HC... Esse que entrou com o HC... Ele falou assim... Eu... Em 2010... E de fato... Estava lá na fac dele... Eu participei de um... Delito patrimonial... Um furto... Se eu não me engano... Na companhia desse outro... Que foi reconhecido... Esse... Que foi visualmente reconhecido... E possivelmente... Por isso... Que eu estou envolvido aqui... Porque... Depois disso... Eu... Fui até... Condenado... A prestação de serviço... Resolvi fazer minha vida... Não estou mais nisso... Estava trabalhando... Os policiais estiveram lá... Me pegaram... Meu trabalho... E... Estou respondendo... De repente... É um 33... É um 35... 329... Porque ele tinha um... Um registro... Na delegacia... E por conta... Dessa passagem... A fotografia estava lá no álbum... E... Como a passagem... Tinha sido na companhia do outro... Né... Que possivelmente... Continuou nessa... Vida... Né... Do crime... E... Ele foi autuado também... Ou seja... Sem... O mínimo de investigação... Assim... É um negócio realmente... Que eu... Eu de fato não consigo... Estarrecedor... Estarrecedor... Não dá para entender... Evidentemente... Que eu dei a eliminar... Só pediu... Só pediu... Na verdade... A liberdade... Ainda provou a residência... Ainda provou... Trabalhava... Ainda provou... Tudo isso... Mas... Não tinha justa causa... Para... Para essa ação penal... Contra esse... Rapaz... Contra outros... Estão lá... Não tem justa... Não tem justa causa... Não tem justa causa... E o Ministério Público... Não só... Denunciou... Com... Pediu a prisão preventiva... E o juiz... Deu a prisão preventiva... Numa análise... Extremamente superficial... Extremamente superficial... Mas... Essa... É a realidade... Que... Alguém tem que... Essa... É a realidade... Que se vive em si... É que... É um absurdo... Tão grande... Quando você se depara... Com uma situação dessa... Que você... É perplexidade... Porque no fundo... No fundo... No fundo... O Ministério Público... Legitima isso... Ao denunciar... O Judiciário... Ao receber a denúncia... E deixar que um processo penal... Assim... Se desenvolva... Legitima isso... E aí... Você fica a pensar... Essas pessoas... Poderiam estar presas ali... Porque a gente sabe aqui... Que no nosso tribunal... Também... Ó... O real... Tem que ter sorte... É o que se diz... É verdade... Porque... Dependendo em que... Uma das oito câmeras... Que ele cair... Ele poderia ficar preso ali... Poderia pegar a condenação... Morte de dez anos... Então... É... É real isso... É real isso... Então... É nosso processo penal... Que não tem essa... Também... Uniformidade... Entre as câmaras criminais... Sim... Os juízos... Hoje... Com raras exceções... Atuam... De uma maneira muito... Automática... Vem a denúncia... Com pedido de prisão... Raramente... Esse pedido de prisão... Não é... Acolhido... Às vezes... Uma situação lá... De cinco anos atrás... Denuncia... Pede a prisão... A prisão é decretada... Quer dizer... Sem qualquer... Motivo... Motivo legal... Porque... Se está preso... Se está solto... Durante cinco anos... E durante cinco anos... Não teve risco... A ordem pública... Não teve risco... A instrução criminal... Então... Só porque denunciou... Esse risco... Não... Não vai existir automaticamente... Então... É... E um processo... Né... Isso talvez seja até... Um exemplo extremado... Mas a gente está recheado de processos... Por exemplo... De associação para o tráfico... De tráfico... De situações... Precárias de prova... Precárias... Associação... Necessita de uma certa estabilidade... Uma mínima estabilidade... Isso não é demonstrado... Em 99,9% do sucesso... É raro ter uma investigação... Com escuta telefônica... Hoje em dia... Então... Até um tempo atrás... Tinha algumas... Não... Não... E aí você conseguia... Realmente... Você conseguia provar a associação... Às vezes não... Não... Excluia um ou outro da denúncia... Mas... Algumas vezes você conseguia... Mas hoje não tem escuta... Não tem investigação... É tudo em base na palavra do policial militar... E a gente vê uma atuação da polícia... No mínimo... Desastrosa... E é nessa atuação, qual é a credibilidade que se tem para se condenar com base em uma polícia que age da forma como a nossa? Qual é a tranquilidade que se pode ter para o juiz condenar nessa situação? Existe no nosso tribunal a súmula 70, a famosa súmula 70 que muitos aqui conhecem, já ouviram falar, que dá para alguns juízes um valor quase absoluto a palavra do policial. Então basta colocar na sentença. A palavra do policial, de acordo com a súmula 70, é válida, legítima para chancelar a condenação. E aí vai. Mas claro que essa palavra tem casos e casos. Você não tem também que desautorizar toda a atuação policial. Tem casos e casos, mas não é um valor absoluto. Você tem que sopesar a palavra do policial com as demais circunstâncias, com a prova dos autos. Porém, não é assim que, lamentavelmente, o sistema de justiça tem agido. E aí a gente corre o risco, como o desembargador Nilson, que é o presidente da Sexta Câmara Criminal, costumo dizer, de você entregar a sua responsabilidade, o seu poder jurisdicional policial. Porque se você vai ali para ratificar sempre a atuação, a palavra do policial, para que juiz? Não é isso? E a gente está chegando a um ponto, e aí a gente volta àquele início, de que, se essa política de segurança pública vier a se estabelecer, cada vez mais é necessário o juiz. Os números flagrantes estão baixando, porque já está se condenando e se executando uma pena que sequer tem previsão constitucional, que é a pena de morte. Então, essa questão de como esses processos relacionados ao tráfico, associação para o tráfico, chegam na justiça, é uma coisa que eu acho que tem que começar a cobrar muito. o juiz está à prova no processo penal, uma coisa que a gente tem que discutir bastante, porque o juiz está deixando praticamente a prova de lado. O exame, a análise da prova, cuidadosa, isso a gente tem que resgatar também como outros princípios. Como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, que vai ser tema agora dessa próxima fala, a gente tem que resgatar, porque o réu, os réus, estão sendo condenados apenas altíssimas, cada vez mais altas, até porque a política de punitivista tem aumentado, está aí esse pacote, já está passando a pena de 30 para 40 anos, maior a pena. Ou seja, isso vai trazer um reflexo, inclusive, na questão da progressão na execução penal. Os nossos presídios vão ficar cada vez mais superlotados. não é? Então, essa situação da prova é uma situação que reputo da maior gravidade e como as condenações têm acontecido no nosso sistema de justiça. Isso não acontece só no INE, não. Em São Paulo também é assim. Em outros estados da federação também é assim. E a gente sabe que a questão da prova ganha um contorno de maior gravidade por conta de que em princípio dificilmente isso chega aos tribunais superiores. A não ser quando haja lá uma ilicitude, por exemplo, em que o STJ tem a oportunidade de se manifestar, como já teve, nessa questão mesmo relacionada ao tráfico, como por exemplo na... que eu dei o exemplo do policial levar o indivíduo até a sua residência, e não disse do exemplo que o policial invade a residência, invade a residência sob o argumento de que teve uma denúncia anônima de que ali havia drogas, havia tráfico de drogas, invade. Ele encontra a droga, então estava certo. E aí se diz, ah, mas o tráfico é um delito permanente, então o flagrante pode ser validado. Claro que não é assim, não deveria ser assim, não é assim, mas quando isso acontece, o Ministério Público ratifica, o Judiciário, a grande maioria, ratifica, recebe a denúncia, ele vai responder, mesmo tendo o domicílio invadido, vai responder, isso está lá com a garantia condicional, não é respeitado, só existe no papel, até porque o policial invade uma, duas, três, quatro, cinco, dez casas, se ele encontrar droga em uma, aí vai lá, está aqui, o resto não chega nem ao conhecimento da justiça, só através de testemunhas que os juízes consideram também, essa é outra coisa, mas é, a testemunha de defesa hoje, especialmente quando vem da comunidade, praticamente ignorada pelos juízes de primeiro grão, então a gente está vivendo uma situação muito complicada no processo penal, nesses crimes relacionados ao tráfico e a associação para tráfico, e muitos outros também, não é, mas aqui chama a atenção com a frequência com que isso acontece, e não só é, essa, quando tem oportunidade de retomar o ponto de chegar ao tribunal superior, ou me institui da prova, é possível vir uma decisão, como já veio, né, da sexta turma do STJ, por exemplo, se não me engano, o ministro Rogério Schietti, no sentido de que, não, não é assim, não pode invadir, sob argumento de que tem uma denúncia anônima, e você vai lá para conferir, você tem que ter pelo menos um indício, né, que ele revele que naquela residência possa estar ocorrendo algum tipo de trapo de entorpecente, até porque a denúncia anônima também tem uma vedação condicional, ó, então, essa situação, a questão da presunção de inocência também, praticamente ignorado, tanto em relação à questão de se prender, né, e às vezes até em relação à prova, às vezes não, quase sempre em relação à prova, isso é desconsiderado, porque tem uma prova muito frágil e se condena a si mesmo, não, a gente sabe que, em dúvida para o réu, é um princípio consagrado no sistema de justiça criminal, mas cada vez com maior frequência a gente vê esse princípio ser desconsiderado, porque hoje, hoje, é, é muito fácil, não, quer dizer, há uma atuação voltada para a produção de condenações em sequência, não, que analisa a prova de uma forma muito superficial, superficial e de uma forma que tem relação mais com a presunção de culpabilidade, do que com a presunção de inocência. Então, acho que eu já me estendi bastante, eu vou passar agora a palavra aqui para, justamente para esse tema, necessidade do resgate da presunção de inocência no processo penal brasileiro. Embajadora Simone, embajadora Verânia. É isso, obrigado. Aplausos Obrigado.